Oi gente, sejam bem-vindos de novo aqui ao meu canal. Hoje o vídeo vai ser aqui de cima mesmo para mostrar para vocês um tour ou um flip-through, como vocês preferirem, pelo meu planner de 2023. Então esse planner aqui é o Organizada da MagMag, então eu acredito que elas ainda tenham no estoque porque ele é um planner permanente, então ele não é datado, você pode começar quando preferir e ainda está disponível lá no site delas no momento de hoje que eu estou postando esse vídeo, dia 15 de janeiro de 2023. Então vamos lá, eu amei demais esse planner, amei o layout dele bem clean, assim, só com verniz localizado, a fitinha rosa, rosa e mostarda, né, minhas cores preferidas. E ele ficou assim, olha, ficou gordinho, mas não ficou assim nada que não desse para fechar e eu vou mostrar para vocês. O que eu queria falar antes de abrir foi que a principal caneta que eu usei nesse planner foi a Muji 0.38, então se vocês ficarem com dúvida, essa pergunta já está respondida. E eu não vou conseguir deixar a descrição aqui embaixo de todas as itens que eu usei para decorar porque são muitos itens e muitas lojas diferentes, mas se vocês ficarem com alguma dúvida, deixem aqui embaixo que eu vou responder todo mundo. Então bora lá. Essa primeira página aqui, a folha de guarda, eu colei um adesivo com o meu nome que eu ganhei de alguma papelaria. E aqui, a primeira página, que é aquela que você coloca todas as informações, eu gosto de decorar com uma colagem, fazer uma coisa que realmente vai deixar bem a minha cara, que quando eu abra eu gosto de olhar também, uma fotinho, enfim, essa primeira página. Daí aqui ele já tem uma frase, por um ano fofo, usado e organizado, e eu colei o adesivo feliz e motivado embaixo, que eu adorei. E daí aqui eu fiz algumas metas pessoais, então essas eram minhas metas de 2023. Eu cumpri, assim, praticamente todas. Teve uma que ficou de fora, que era ler a Bíblia em todos os dias, terminar até o fim de 2023. Então eu li praticamente todos os dias, mas eu não terminei ela em 2023, então eu não marquei. Mas isso é uma coisa legal de vocês pensarem sobre metas, né? Porque você não tem como mensurar uma meta se você não colocar algum dado quantitativo. Então, por exemplo, eu quero ler mais em 2024, mas o que você vai fazer para ler mais? Então, eu quero ler 10 minutos por dia. E daí você anota, faz um tracker e você marca os dias que você leu, assim você consegue medir no final do ano se você cumpriu a meta ou não. Tipo, a minha meta era ler 30 livros ou mais. Então, essa meta eu cumpri, eu consigo dar um check. Agora, metas que são muito subjetivas, você não tem como marcar no final do ano se você concluiu ou não. Então, essa é uma dica aí para vocês. Façam metas, além de alcançáveis, que vocês possam medir e marcar. Então, enfim, essa foi a minha página de metas pessoais. E aqui é um future log, ou um calendário anual, né? Com os meses, eu decorei ele um pouquinho. E eu fiz mais com datas especiais, enfim. Porque como eu usei um calendário de mesa, os aniversários eu deixei anotado no calendário. Essa página aqui acabou ficando em branco. Eu ia fazer um vision board ou alguma coisa assim, mas acabou ficando e eu não fiz. Vocês vão perceber ao longo dos meses, né? Que eu decorei quase todas as capinhas com cards e coisas assim que eu ganhava das papelarias, que eu acho muito fofo. E eu acabo não usando para nada, então, além das colagens. Então, eu acabei usando para decorar os meses. E como eu já tinha falado para vocês antes, esse é nêer permanente. Então, ele não vem datado, né? Eu comprei, na época que eu comprei, a Meg ainda vendia as cartelas de adesivo. Hoje, acho que elas não têm mais. Mas, enfim, todos os meses, as abinhas aqui, os números, tudo eu fui colando com adesivos ou escrevendo mesmo à mão livre. Então, gente, outra coisa interessante sobre esse planner é que ele tem essa visão vertical, né? Em colunas, em 2022, eu usava um outro planner da Meg, que era com a visão horizontal. E ele acabava me deixando um pouquinho mais limitada para decorar e tudo mais. Então, esse ano, com a visão vertical, eu consegui decorar muito mais, ter muito mais liberdade criativa para colar papel, sticknotes, bastante adesivo. E eu gostei bastante dessa liberdade criativa. Esse ano, o meu planner é da loja Criare. E a divisão dele é em quadrantes, então ele não é vertical. Mas, né? Eu já comecei a decorar ele e eu já estou gostando bastante. Então, acho que não é porque deu certo uma vez que você tem que sempre fazer a mesma coisa, né? Eu acho que o legal do planner é ele funcionar para você e ele se adaptar às suas necessidades. Então, eu vou passando assim, gente, e vou fazendo alguns comentários, né? De algumas coisas que eu lembrar e que eu achar legal. Inclusive, no começo, assim, eu tinha muita aflição de deixar espaços em branco no planner. Na minha cabeça, eu tinha que preencher tudo. Mas, depois, né? Óbvio, não tinha como preencher tudo porque esse planner é muito grande. E também o planner, ele tem que ser funcional, né? E, claro, a questão estética, para mim, pega bastante ele ser bonito. Mas, né? Tipo, ó, podem perceber que eu me libertei bem de deixar espaços em branco porque eu não vou simplesmente inventar a tarefa para preencher o planner, né? Ele tem que ser funcional para mim. Então, eu consegui decorar bastante. Essas páginas finais aqui, vocês vão perceber que elas estão sempre em branco porque eu não uso a parte financeira ali do planner. Até esse mês aqui de maio, eu fiz uma colagem, me empolguei. E também, eu gosto de variar bastante os estilos de colagem, né? Então, em alguns meses, coloco mais papéis, escrevo mais lettering e tudo mais. Em outras semanas, eu coloco mais adesivos. Vai muito do feeling que eu estou no dia que eu decoro. E para mim, o planner, ele é muito mais do que uma ferramenta só de organização. Ele é um lugar seguro, assim. Ele é o meu momento terapêutico da semana. Então, geralmente, toda sexta-feira da semana, eu sento, tiro um tempo e decoro as minhas semanas. Penso no layout, enfim, separo adesivos, washtapes que combinem entre si. E é um momento que é muito prazeroso para mim. Então, eu adoro, amo, amo decorar o planner. E amo sentar depois, todo dia abrir o planner, ver as minhas tarefas. Então, o fato dele estar bonitinho e decorado é uma coisa que me motiva muito a ir atrás dos meus objetivos, de cumprir as tarefas que eu coloquei para mim mesma ao longo da semana. Então, tudo isso me incentiva muito. E acho que eu mostrar isso para vocês também, eu espero que seja uma forma de incentivar, né? Vocês também a fazerem isso, a ficarem motivadas para cumprir as tarefas de vocês, tirar os planos do papel, isso é muito importante. Então, acho que muito mais do que um hobby e um momento de lazer, também é uma forma de você ser mais produtiva e de uma forma mais divertida e leve. Outra coisa que eu gostei muito de fazer esse ano foram as decorações temáticas. Então, tipo, aqui era outubro, halloween, eu fiz bastante coisas temáticas. Depois, em dezembro, vocês vão ver também que o mês ficou bem temático. E outra coisa que eu curti bastante no planner permanente, né? Que ele não é datado, foi a liberdade de, se eu por acaso não usar ele numa semana, eu posso pular essa semana e ela não vai ficar toda vazia no meu planner. Então, tipo, teve semanas aqui que eu viajei em novembro e daí eu acabei não usando, né? Então, eu usei aqui um clips para deixá-las juntinhas e não ficar um monte de folha vazia. E eu tive essa liberdade, eu simplesmente não usei. E aqui já foram minhas últimas semanas do Natal e eu sinceramente espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele foi bem simplesinho assim mesmo e com a ideia de vocês olharem meus spreads e se inspirarem também para decorar o planner de vocês. E deixem aqui embaixo, comentem o que vocês acharam, se gostaram de ver, se gostaram desse formato de vídeo, se tem algum adesivo que vocês querem saber de onde que veio ou washi tape. E agora eu vou, já estou montando o meu planner de 2024. E o planner tem aqui umas páginas finais para anotações que eu acabei não usando muito, aqui eu fiz um checklist só. E depois ele tem um bolsão para você poder guardar cartões. Aqui eu guardei alguns cartões, algumas memórias. E é isso, gente. Eu sempre higienizo bem o meu planner antes de guardar ele. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham se inspirado, gostado desse vídeo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um like, de comentar aqui, mandar para alguém que você acha que vai gostar de ver meu planner. E é isso aí, gente. Um beijo e até a próxima. E aí